E aí, seus geeks malucos! Beleza? Aqui é o Tcholê do Fugue Queijo e você está em mais uma Reação do Pão! Hoje vamos reagir do Neida ao Taylor de As Maravilhosas The Marvels. Para reagir comigo está o maravilhoso de Sarcedo Marley Spielberg! Espero mais nada! Confira a nossa reação ou não depois da vinheta! Bom, galera! Antes de começar, vou pedir para que você já chegue a se inscrever no canal, deixando seu like, ativando o sininho para as notificações, ajude-nos a chegar a 5 mil inscritos e o seu like não lhe custa nada! Não lhe custa nada! Então, só um simples like seu já ajuda a gente a parecer melhor no YouTube, beleza? Me ajuda a te ajudar, algoritmo do... Marlon, o seguinte... Saiu do nada, ninguém estava esperando o trailer... Ninguém pediu! De The Marvels, entendeu? Das Maravilhosas... Marlon, você sabe que eu gosto das atrizes e já fez aqui três reacts, acho que o segundo ou terceiro react desse filme já... Sei lá, cara, não sei, tá aí... Acho que é o terceiro teaser que sai nesse também... Vai estrear, acho que é dia 9 de novembro... E não sei se você escutou a notícia, Marlon, que esse filme vai ser o mais curto da Marvel já feito... Uma hora e 33 minutos... Uma hora e 38 com créditos! Que isso, hein? Deve ter contado coisa pra caramba desse filme, hein? Ô mano, agora você pensa, velho... A maioria dos filmes são mais de duas horas... A maioria, essa esmagadora, né? Agora você imagina um filme de uma hora e meia... Acho que é lixo daquele Thor também... Foi uma hora e pouquinho, não foi? Não sei, mas não lembro, acho que foi mais... Acho que foi mais... Eu não lembro de ter filme da Marvel com uma hora e meia não, cara... Entendeu? Uma hora e meia eu também acho que não... É, beleza, vamos ver o que é estranho, hein? Vamos ver, né? Chega de delongas! Põe na tela! É meio soltão aqui... É sério que ela tá voando com um gato? Ah, mas o gato é leandês, né? O que você me levou por mim? Até Carol! Rolou-lhe um... Um remember! Um remember! Ué, ela tá naquele negócio da... Você é Carol Danvers... A pessoa mais poderosa que eu conheço... Quanto antes que você pudesse botar fogo com as peças... Eu tô em problemas por isso... Tá relembrando a galera que é ela, né, velho? Mas o que acontece quando... Nossa, mas metade do trailer é a cena... Do primeiro filme? Aí... Oh, essa cena é foda, né, velho? Eu vou voltar antes que você conheça... Lieutenant Treppel É pra contextualizar, Marlon, tá ligado? É um resumo, Marlon Mãe... Passou... E eu me derrubou... A cena de Vandavision... A cena de Vandavision... A cena de Vandavision... A cena de Vandavision... Oh, meu Deus! Como você está se sentindo? Como eu mesma... Agora eu posso manipular as ruas do espectro eletromagnético. Estou muito feliz por você. Onde está a criança? Sim, onde está Kamala? Quem está Kamala? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como você tem isso? Meu irmão enviou isso para mim na mail. Have you ever wanted something so bad? And it actually happened? Não, eu vou dizer isso. Mas não é tão bom como você imaginava. Você quer salvar o mundo? Então você vai salvar o mundo. Não, eu vou... 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 O que está acontecendo? Nós mudamos lugares quando nós usamos as ruas. Oh, velho! Mais... 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 Eu... 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 Gostei, tá? Então, senhora Marvel, o que a senhora fez? Ninguém assistiu as suas séries, né, senhora Marvel? Então você tem que lançar um teaser para introduzir a galera no mundinho, né? No inimigo que você mesma criou, sua Marvel. Então, basicamente, a gente tem aí um... Um resumo, né, Marlon? Então você tem aí, ó... Isso aqui, ó... Gatinho... Passeando no espaço. Eu só aceito esse gato aí no ombro porque ele é alienígena e pode, né? Ah, pode, né, Marlon? Isso aí pode. E ela também tem uma aura ali que ia proteger o gatinho, né, velho? A aura é em volta dela. Não... É no que campo de força, não. Bom, aí a gente tem cenas do... 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 A Bray, linda, maravilhosa, tá aí, né? Eu preciso recuperar as memórias dos Chris. Levaram de mim... Ah, é, tem isso. É rolê, né? Ah, a memória é dela aí na Terra, pô. É que levou dela quando? Depois de tudo? Porque ela lembra de tudo, hein? Pode ser depois. Aí a Mônica arrombou aí novinha, né? Porque ninguém vai saber quem é a Mônica arrombou, né? Não vai mesmo, não. Mostra ela aí nesse negócio de memória lá, ó. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Pode ser... Ela pode ter passado por alguma coisa, entendeu? Ela foi comprar cigarro, né, velho? Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Olha só como é que... Olha só como é que a atriz, ela tá diferente, olha. Essa é cena do... Essa é cena do 1, né, não? Sim, do 1, mas ela tá muito diferente, é. Cara, eu gosto desse filme, mano. Eu não sei qual que é a birra da galera com esse filme. Eu gosto também. É porque ele é um daqueles filmes que tá entre os Vingadores e o Tio Mata, né? O negócio aí a galera assistiu na pressa só pra cumprir tabela e... Ó, essa cena é foda, cara. Essa cena é da hora. Ela é muito badass, motherfucker. Mas agora a Daenerys é... É a nova rainha do... Não, isso aí não vai durar, não. Pode ser até se ela aparecer de novo, vai aparecer sem poder. Vai falar que fizeram alguma coisa e tirou o poder dele. Aí, Marvel. A Marvel, olha. Tá vendo essa... Tá vendo essa mocinha aqui? Ou se eu só pensou aqui no nosso Disney Plus? Ela é essa pessoa aqui, ó. Tá vendo? É ela. É a Monica Rambeau. É o personagem que eu tô mais interessado em ver, tá? Essa é a cena do filme. Será que vai rolar uma amizade ali logo de cara? É isso aí. Quem não viu o WandaVision e tá vendo essa cena aí? Não tá entendendo nada, né? Essa cena aqui é nada. Cara, olha só. Essa cena... Esse episódio de WandaVision é muito foda, cara. Muito bom, muito bom. E o pior que tá escrito ali, velho, que vem voltar lá. Sério? A WandaVision. É, mas você não viu, não? Você não viu, não? Não tinha visto, não, velho. Esse é o do início, velho. Tá mostrando. Olha lá, a WandaVision. É, aqui ó. Tá mostrando aqui, ó. Desde o início, ó. Quando mostra a cena, ela capta o Marvel. Nossa, velho. Que ponto chegamos, hein, velho. A que ponto chegamos, hein, Marvel. Deixa eu te falar, viu. É, é massa, cara. Essa série é muito massa. Quem não viu, tá perdendo. É a melhor coisa da base. Não duvido nada antes de tirar esse filme. A Disney Plus colocar lá o episódio que você precisa assistir pra entender Marvel. Vai, vai rolar. Essa cena do filme, lá. Família da Camalinha. Ó. Esse uniforme dela tá mais bonito, né, velho? Ah, não tá? É, ela... Olha só. Parece que ela tá mais magra. Se você pegar, por exemplo... O primeiro... O cara... O Godimundo... O Godimundo... O Godimundo... Essa família... Essa família... Essa família... Essa família... E a tia... Eu tô a tia que parece muito essa senhora, gay. Olha aí. Ela tá diferente, cara. Ela tá mais magra. Ela tá mais coradinha. Você viu que no trailer não tem a cena das dancinhas deles aqui. O planeta lá que vai ser cantando, não, né? É... Agora, vai ser muito legal ver a Kamala conhecendo a ídala dela, ídala. Mas tomara que não fique exagerado demais, cara. Não, acho que não, cara. Ela segura bem. Aí, olha lá. A gente vai... Eu acho que a gente vai ter uma... Um eslumbre melhor desse bracelete, né, velho? E é possível que ela não use esse bracelete. Mas... Será? Ah, eu acho. Cara, não faz sentido ela ser mutante e usar estranho não, velho. Pode ser só o catalisador, tá ligado? Só pra ativar. Aí, olha. Mas esse bracelete tá menor de uma cena pra outra, velho. Volta. Não, mas é porque ele... Tá ligado? É. Então é estranho pra caramba. Esse aí tá aparecendo bem menor do que o outro quando aparece no braço dela. É. Olha lá. Tá vendo? Tá maior. Aí, ele diminui, tá vendo? Mas ele aumenta de tamanho só. Ela me esmarra, tá vendo? Olha lá. Nossa, vê que... Puta merda. Ah, tem coisa muito boa nessa série, Mala. Essa série tem. Tem. Na hora que acaba. Aí já é coisa do... Olha lá que bonitinha essa cena. Olha que coisa mais bonitinha. Isso aí deve ser ela se fazendo as pás. Porque ela parece que vai ser mó trouxa com a Kamala no começo e depois vai ficar uma boazinha. Aí, a vilã lá, ela vai estar com o negócio do... Ela vai ter um também, ela tá vendo? Ou será que ela vai roubar o da Kamala? Não. Parece que a vilã já começa com um e quer pegar o outro. Por isso que eu tô falando que... Ela tá trocando de lugar. Isso a gente já viu, né? Olha aí. Esse cria aí na casa da Kamala, eu não lembro de ter aparecido. Não é. Não é estranho mesmo. Olha lá. Mas ela fica trocando de lugar toda hora. Aí uma vem outra. Jogou a arma, pô. Nick Fury também, depois do Invasão Secreta, perdeu a moral todinha, né, velho? Perdeu, velho. Olha aqui essa cena. Muito legal. Agora, espero continuações de Invasão Secreta. No mínimo, nós vamos ver a esposa do Nick Fury lá, né? No máximo, né, você quer dizer. Porque ela é... Ela é... Me chama que é trem lá? Screw. Screw. E tem uma... E tem uma trama lá. Agora, olha que doido esse poder da Fóton. Esse aqui que a galera tava falando que era bonecão, né? Eles até dando uma cortada na cena lá. Olha lá. Agora, essa luta eu achei foda. Pelo menos, ou seja, aí parece. Eu não aguento esse poder da Camara de ficar fazendo chãozinho, velho. É, mano. É, 9 de novembro tá aí, entendeu? Cara, esse... Mas é isso, maluco, cara. Não é isso aí, entendeu? Não tem o que fazer, não. Ninguém empolga mais, né, velho? Cara, agora, D23, tá ligado? Tá marcado pra na setembro agora, né? Esse final de semana, no outro. Que em setembro você sabe, né, Thiago? E agora, em setembro, vai entrar o grosso. Pois é, vai chegar lá na D23 aí, entendeu? Em setembro, vai chegar lá na D23. E não vai ter anúncio nenhum, porque não tem... Tá tudo de greve, roteirista de greve, ator de greve, enfim. Ah, inclusive, agora em setembro começam aqueles memes lá pra acordar o vocalista do Green Day quando acabar o setembro e começar a chatice. É. Mais um... É, então é isso aí. Bom, galera, esse foi o nosso reação do palmeirinha de... de Marvel. Mais um, cara, o velho, mais um velho. Chegando no ponto, a gente fica mais animado com o trailer do filme do Mussum do que o trailer da Marvel. Parabéns, Marvel. Parabéns. É isso aí. Parabéns, hein. Parabéns, ó. Siga nas redes sociais aí, arroba o queijo dos lugares. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. É isso aí. É isso aí. Beleza? Tchau. Tchau, tchau.